A polícia militar prendeu esse homem de 24 anos, que é o principal suspeito do assassinato de Cleide Aparecida dos Santos, uma professora aqui de Inhumas que tinha 60 anos, 37 deles dedicado à educação. Ela era servidora pública da Secretaria Estadual de Educação desde 1985. Explica pra gente, vocês foram acionados às duas horas da manhã para atender essa ocorrência de uma pessoa esfaqueada, foi isso? Isso. Hoje, por volta das duas horas da manhã, a polícia militar, quadragem de batalhão, foi acionada via 190 para atender uma ocorrência de esfaqueamento aqui no bairro Anhanguera, de Inhumas. A viatura esteve no local e constatou a veracidade dos fatos. Foi acionado o corpo de bombeiro, levado à vítima, a senhora Cleide, que infelizmente veio a óbito na UPA da cidade de Inhumas. Desde então, naquele instante, direcionamos todo o nosso efetivo, zeatura diária e também o serviço de inteligência na busca de efetuar a prisão do criminoso. Graças a Deus e aos nossos honrosos policiais aqui do quadragem de batalhão, conseguimos efetuar a prisão do cidadão de 24 anos às 9 horas da manhã de hoje. Ele foi até a casa da Cleide, de bicicleta, invadiu a residência, cometeu esse crime e depois saiu de lá pulando o muro. E aí ele acabou cortando o pé ao pular o muro dessa residência, fugindo também de bicicleta. Nós temos, inclusive, imagens desse suspeito aí andando nessa bicicleta, que foi apreendida pela polícia militar. E aí ele foi procurar atendimento numa unidade de saúde, Major? Isso. Ele utilizou uma bicicleta para ir até o local do crime e também da bicicleta para evadir do local. Ele apresentou também a arma, que é uma faca, utilizada para saquear a vítima. E com essas informações, que imagens que a gente escolheu nas imediações ali, acionamos o serviço de inteligência e fizemos um mapeamento da cidade e traçamos possíveis itinerários e locais que, porventura, ele poderia fazer. Ele confessa esse crime. Inclusive, tem um vídeo dele confessando. Chama a atenção essa frieza com que ele relata, o que ele diz ser o motivo disso tudo para ele ter cometido esse crime? O motivo que ele passou para a PM foi o seguinte, que ele guardava uma mágoa, uma raiva muito grande, por parte da senhora Cleide, desde o ano passado, onde ele era aluno dela, e que constantemente ele era chamado a atenção, levado para a coordenação, em virtude do mesmo efetuar venda de drogas. Ele foi preso ano passado, inclusive por nós aqui, por tráfico de drogas, e ele era muito baguncente ali no colégio e guardava essa mágoa da professora. Ele também teria machucado o filho dela, um jovem de 20 anos, porque ele tentou defender a mãe? Isso. No momento ali que o autor estava descerindo golpes de faca, em desfavor da senhora Cleide, o filho da vítima, um rapaz de 20 anos, interveio, entrou em luta corporal com o autor e sofreu ferimentos no braço esquerdo.